E aí galera do canal, e aí galera do YouTube, todo mundo bom? Aqui estamos nós em a bordo da escavadeira Jondir 210G Atividade aqui de mineração Iniciando aqui esse, essa nova mandada aqui Fazendo aqui a distribuição do material para o pessoal lá da Dragabal Como eu estou começando aqui agora, eu tenho que cortar a beiradinha ali Tem que cortar só com a unha de pouquinho, porque tem que se cortar com uma conchada grande Que vai dar muito torrão Vai dar muito torrão ali, os caras ali embaixo Dá mais um trabalhozinho para eles, aí eu corto bem fininho aqui para poder Quando vem um torrão, eu quebro com a concha aqui, tudo certo Pois é galera, após aí todas essas situações aí, estamos aqui Eu trabalhei com a catepila até no domingo Em um domingo aí, esse vídeo aqui quando for já vai ser bem mais atrasado Por causa que aqui onde eu estou não tem internet Aí é assim ó Eu deixei trabalhar com a cate 336 no domingo Aí quando foi na segunda eu fui para a fazenda fazer o serviço na represa lá com a Com a cate 320, D2 né Também aí eu mesmo operei o trator de esteira e a escravadeira E aí quando foi na terça eu voltei lá de novo na fazenda para terminar o serviço né Segunda e na terça Aí na quarta eu já arrumei esse serviço aqui Aí eu vim olhar aqui na quarta e tal Na quinta eu já vim para trabalhar É uma pena eu não ter wi-fi por aqui para poder Voltar os vídeos né, mas é isso aí Estamos aqui na produção de vídeos Produzindo aqui E agora nós estamos aqui com uma máquina nova Essa máquina está com Hoje ela está com 184 horas Eu peguei ela com 153 horas Produzindo, não pode ficar parado Não para né É verão, o serviço está aí Aí é o seguinte Quando eu tirar toda aquela frente ali Ali é o barranco Quando eu tirar toda essa frente firme aqui Que eu deixar lá embaixo O material lá No tal da Lagresa lá Até um certo tanto aqui Aí eu vou jogar todo esse material Do lado aí Olha outra draga ali Duas dragas Duas oito polegadas É todo esse material que está do lado aí E eu vou jogar tudo para dentro Para poder ficar bacana Mas por enquanto eu vou só arrumando ele aqui De leves Para poder Fica mais fácil para o pessoal Para o pessoal não Sofrer dança lá embaixo Com a picareta Só na unha Só cortando Só triturando ele Porque se eu bater a concha lá assim É o trem estouro Lembrando o seguinte galera Lembrei que eu vou fazer outra lista de sal Porque eu não lembro Não lembro Mas enfim É uma grande satisfação para mim Eu agradeço aí a cada um de vocês Sou grato a cada um de vocês Que são os inscritos aqui no nosso canal Agradeço aí aos nossos Mais de 33 mil inscritos Gratidão sempre Eu sinto uma enorme satisfação Prazer E fazer vídeos Para o nosso canal Mostrar aí a galera que prestigiu o meu trabalho Mostrar para a galera que prestigiu o meu trabalho aí E a gente vai para o garimpo Vai para as empresas Notória caminhão Vem que nesse verão Agora eu decidi Vou trabalhar só com Só com máquina Pra quem tem um caminhão Caçando No verão é bom Aqui na região Pra quem tem máquina Pra fazer vocação Também é É bom Pra quem trabalha de operador Não é bom também Só que não é fácil No início Foi difícil Até que eu Até que eu me Me enturnei com a galera Aqui Que eu Pude mostrar meu serviço Que deu uma referência Eu passei por uma Cheguei a passar até por dificuldade Coisas que eu Não exponho Mas As coisas não é só chegando Assim E dando certo Não Tem que ter uma luta Mas a gente A gente consegue Levando aí A gente consegue Mostrar um pouco Pra vocês Aqui Desse serviço Filhando aqui De dentro A gabina Estou trabalhando No modo Power Já tem três modos De operação Econômico Power E High Power O mais potente Quando você Mete a torta no chão Que a máquina Precisa de força Ela está Soltada Na aceleração E aí Depois que você termina Ela já regride Eu não uso esse modo Não Eu acho Desnecessário Aqui eu faço Meu serviço Com esse modo Power É uma máquina boa Gostei Primeira vez que eu trabalho Com a gente ao dia Uma máquina De fácil Acessibilidade Ao menu dela De configuração Você tem Toda a informação Que você precisa Sobre Consumo de combustível Verificação De óleo Essas coisas Tudo Pelo painel da máquina Pelo menu dela Eu estive olhando Aqui no menu dela Ela está fazendo 20 litros por hora Então É uma máquina econômica Eu Não ganho Por fazer propaganda Para marca nenhuma De máquina Só que Quando o equipamento Me surpreende Como isso aqui Eu tenho satisfação Em poder Divulgar aí Porque de repente Tem alguém Que tem interesse De comprar as máquinas Que atenda A questão de economia Potência Em baixo custo Manutenção Eu acho que essa marca Aqui atende isso A questão A questão de manutenção Eu já não sei Mas agora Produtividade E Econômica Ela é Você olha aqui No painel Fica facinho Você olha ali Clica aqui no menu Aí vem Menu de informação Funcionamento Consumo de combustível Vamos ver Estou gastando Estou gastando Estou gastando 20.1 litros Por hora Está excelente Uma máquina De 21 Estou 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 Primeira Máquina que eu tinha Trabalho aí então Dessa marca João Diver Beleza pessoal Eu abasteci aqui Olha os garimpeiros lá Galera Agora eu vou dar uma organizada por aqui Vou encerrando esse vídeo por cá Tá certo pessoal Nós vamos produzindo aqui Todo mundo com Deus Tudo de bom para vocês Até o próximo vídeo Gratidão sempre